Além do fato de ser ilegal, o uso de bebidas alcoólicas por menores de idade oferece alto risco para o indivíduo. Os adolescentes são vulneráveis aos danos cerebrais causados pelo etanol. Entre os problemas está o fraco desempenho no trabalho ou na escola, o que leva à seguinte pergunta. Existe idade certa para consumir álcool? Na verdade não deveria começar nunca, né? Começa com um papo que é socialmente, coisarado e no fim se torna alcoólatra e realmente está cada vez mais cedo. Ao contrário do que muitos pensam, não é a maconha a porta de entrada para as drogas pesadas. O álcool é a primeira substância consumida pelos jovens que mais tarde apresentam problemas com o uso de drogas. Por isso é preciso ter consciência sobre o que está sendo ingerido. Eu não sei se existe idade, eu acho que existe consciência. Porque hoje em dia as meninas e meninos vão a bailes e festas muito novos e com certeza lá eles vão ingerir, né? Eu acho que se todos tivessem consciência, se tomasse delicadamente, adequadamente, eu acho que não iria fazer mal, né? Mas eu acho que a idade consciente seria os 18 anos, né? As estatísticas mais recentes mostram que 42% da população não consome bebidas alcoólicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são ingeridos 8,7 litros de álcool puro anuais por habitante no Brasil. Se levar em conta somente os consumidores de bebidas alcoólicas, se tem um consumo per capita de 15,1 litros. A quantidade equivale a 18 latas de cerveja por semana ou duas doses de bebida, como cachaça ou vodka, por dia. Meus filhos hoje, claro, bebem, o cara diz socialmente, mas começaram só depois dos 18. E dentro de casa vendo, o cara bebe socialmente, como se diz, e eles nunca beberam antes dos 18. Me preocupo muito com isso. Porque o mundo evoluiu muito nos últimos anos e nem é só a questão de ingerir a bebida alcoólica. Hoje tem muitas drogas, né? Já existia antes, né? Mas agora parece pior, né? As más influências, as companhias e a cabecinha fraca também das pessoas. Isso é bem complicado. Vou tentar explicar para ela o máximo que isso é uma coisa que tem que ter consciência.